Deixa eu limpar aqui, que tá parecendo que está embaçado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre vícios, vamos falar sobre os óleos essenciais mais indicados, sobre a experiência da Sônia Mazeto nessa área. Já clica aqui no aviãozinho, envia ele pra todas as pessoas que você acha que gostariam de entender sobre esse tema, que gostam dos óleos essenciais, querem ampliar seus conhecimentos, tá certo? Então, deixa eu ver se a Sônia já tá aqui, pra gente convidar ela pra participar da nossa live. Já está aqui, tá certo. Manda uma mensagem, quem que tá aqui comigo, manda um oi. Deixa eu ver aqui na... Sejam todos bem-vindos. Gente, pra quem não sabe, só dando uma breve abertura sobre o nosso tema de hoje, a minha primeira formação é psicóloga. Então, como psicóloga, eu já trabalhava um pouco nessa área de vícios junto com a Sônia, e a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória hoje, bem rapidinho. Mas eu queria fazer uma introdução, explicando pra vocês essa questão do vício. Então, um vício, ele é basicamente um mecanismo de fuga emocional, que a pessoa acaba desenvolvendo pra tentar escapar da sua dor, ou daquele desconforto, por meio de um prazer. Então, ela acaba funcionando como um sistema de recompensa. A pessoa, ela tenta suprimir a dor, através de algo que vai dar prazer momentâneo pra ela, mas quando termina, a dor regressa. Porque, na verdade, ela não resolveu essa dor, ela apenas abafou a dor com aquele vício. E é assim que se desencadeiam os vícios, pela recorrência constante à fonte de prazer, à essa busca do prazer, pra não encarar a dor. E, então, é muito importante a gente entender que os óleos essenciais, eles não são tudo nesse tratamento, né? A pessoa, ela precisa de acompanhamento psicológico, é sempre importante ela procurar outros profissionais, né? E, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela considera mesmo o vício como uma doença física e psicoemocional. Então, pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, geralmente elas encontram nos vícios uma forma de fugir do seu mundo interior. Então, independente do vício, ele é sempre um sintoma e é necessário chegar à origem desse problema que causa essa dependência ou esse vício na pessoa, tá? E aí, a aromaterapia é uma ferramenta muito eficaz no tratamento de todo tipo de vício porque a origem é sempre a mesma. São traumas emocionais. Como é que os óleos essenciais, então, podem ajudar a superar os vícios? Porque os óleos essenciais, eles são uma ferramenta incrível no equilíbrio emocional. Eles atuam diretamente no sistema límbico, que também é conhecido como o centro das nossas emoções. Então, quando a gente consegue ir nas emoções da pessoa, automaticamente a gente acaba modulando diversos comportamentos, tá certo? E pra isso, vou chamar a Sônia, então, pra conversar sobre os óleos essenciais que ela mais utiliza nessa prática a Sônia já tem muitos anos de experiência, já tratou diversos pacientes e alguns deles, inclusive, tem vários depoimentos, né? Continuam até hoje em remissão, utilizando os óleos essenciais nesse tratamento que ela faz não só no consultório, mas que eles acabam estendendo um tratamento pra casa, tá? Então, Sônia, aceita a minha solicitação aí? E aí? Olá, Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, você ficou escurinha pra mim aqui. Ah, eu não tô... Eu tô... Tá escura a minha imagem? Aham! Uai! Não sei não o que aconteceu. Ligou a minha luz e apagou a sua. Gente, manda aqui nos comentários. Estou com a imagem escura? Tá todo mundo aí? Ou vocês estão conseguindo me ver direitinho? Eu não tô conseguindo ver o comentário do povo. Parece que não tá permitido o comentário. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Sônia, então conta um pouco da sua trajetória. Eu tô te explicando, tá? O quê? Eu não tô te enxergando. Eu não estou te enxergando. Uai, gente. Como assim? É. Pra mim, tá? A janelinha de cima tá preta. Pro pessoal tá tudo ok? Eles estão vendo? Você tá vendo o comentário do pessoal aí? Porque eu não tô vendo o comentário do pessoal. Ah, meninas maravilhosas. Acho que elas estão enxergando nós duas, né? Gente, Que vocês estão vendo nós duas aí? Fala pra gente. Eu vejo a Tabata. Tá vendo? Por aqui vejo as duas. A Iná. Diz que tá vendo as duas. Estou vendo vocês duas. Chama eu. Tá. Tá? Sai aí que eu vou te chamar de novo, então. Vou chamar a Sônia Mazeto de novo. Pra ver se ela aparece aqui. Oi, Sônia. Tá me vendo? Não, não tô te vendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu tenho você na memória. Então, vamos lá. Sônia, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Já tem quantos anos que você trabalha com vício? Pra gente iniciar. O tempo é todo seu. Tá bom. E aí você vai interferindo quando você quiser aí. Tá bom? Perfeito. Então, boa noite virtual. Uma alegria estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência ao longo dessa minha trajetória como terapeuta integrativa e na minha atuação nessa área de vícios que eu trabalhei muito já nessa área e agora eu até tô diminuindo porque eu falo que é uma área muito gratificante por restaurar vidas, mas ela é extremamente cansativa. Porque você precisa ficar de plantão, que nem médico. Você tem que ficar ali 24 horas com o celular. Quando eu trabalhei isso com bastante intensidade, meu celular ficava ligado 24 horas porque você precisa ser suporte, né? Auxílio pras pessoas quando elas estão nesse processo, principalmente de abstinência. Então, o meu interesse nessa área, o meu estudo começou nas pesquisas e quando eu fui para a África, que a Tabata foi, nós criamos a expedição Cura e o nosso objetivo lá era conhecer uma planta que também curava vícios. Então, quando nós voltamos para o Brasil, nós ficamos lá cerca de 30 dias, um pouco mais, até encontrarmos, encontramos, aprendemos muito, né? Foi uma aventura que eu não sei se fosse hoje, se a gente faria de novo, né, Tabata? Mas quando eu cheguei no Brasil, o objetivo era mostrar que havia possibilidades de a gente fazer um tratamento, tendência, para vícios, que fosse mais natural, sem aquel de remédio que o pessoal se utiliza, né? O pessoal usa as Respiridona da Vida, os Rivotril, os outros, para poder se sentir melhor. O que é importante a gente entender é que quando nós falamos em vícios, nós não estamos falando apenas de drogas ilícitas, nós estamos falando de tudo aquilo que criou através de repetição, seja repetição de hábito, uma continuidade, que criou no nosso sistema neural um caminho que é muito fácil e acaba sendo um caminho, como a Tabata disse, de fuga. Então, os estudos que foram feitos quando nós fomos para lá e buscamos essa planta, era se a repetição do ato causa esse registro que fica automatizado e que daí você acaba entrando no automático. Há de se haver uma maneira que se nós diminuirmos ou se houver aquilo que se chama na literatura, nas pesquisas dessa planta, um reset neural, a gente pode melhorar. A gente pode, eu falo que facilita dizer o não. Tônia, e até em relação a esse hábito de usar vícios, né? Em geral, qualquer que seja o vício, de recorrer ao vício, a gente também entrou na época que não era só o vício em si. Então, digamos que o vício seja o álcool, né? Não era só o vício em si, mas era o ritual do vício. Então, a gente também pensava nos gatilhos e tá aí, é muito interessante depois a gente entrar nisso em relação aos óleos, porque quando a gente utiliza os óleos essenciais, a gente acaba criando uma nova rotina, né? Então, eu vou ligar meu difusor, eu vou não sei o que lá, eu vou pingar essa gotinha de óleo. E a gente sabe que a utilização do vício, ele tem uma contiguidade, ele tem uma consequência, uma sequência de fatos, não é só o vício em si, senão o ritual do vício. Então, a gente até conheceu na época um dos palestrantes que disse quando eu entrei em remissão, eu nunca mais ouvi música. Você lembra? Porque ele falou, quando eu escutava música, eu fumava um cigarro e eu acabava utilizando a droga. Então, eu sabia que a música, pra mim, ela era um gatilho. Então, quando a gente consegue também transformar rituais de saúde, quando a gente começa a implementar novos rituais na vida das pessoas, é muito provável que esse ritual do vício diminua o tempo dele ou que ele já saiba identificar esse gatilho. Isso, perfeito. Você lembra que ele disse isso, né? Que fazia 19 anos, então ele preferia não ouvir. Então, o que a gente cria, como nós falamos naquela entrevista que a gente deu sobre a expedição cura, é criar, colocar novos elementos dentro de rituais novos, né? Porque o ritual, ele existe. Tanto que é por isso que às vezes a gente fala pra pessoa que tem problema, troque de lugar, se você conseguir, mude de casa ou mude seus móveis de lugar pra que ele possa ter, criar novos hábitos. E os olhos essenciais, que a gente vai falar daqui um pouco sobre eles, eu falo que quem tem problemas com vício, precisa criar uma rotina segura. Uma rotina segura. Porque se você não tem rotina, no meio desse caminho de não saber o que fazer, a sua mente vai buscar aquilo que ela já estava acostumada ou viciada. Então, precisa-se ter uma rotina. E aí, estabelecer uma rotina colocando os olhos essenciais como parte dessa rotina é manter-se seguro dentro de uma rotina segura. Então, por isso que quando nós viemos da África, eu estabeleci um protocolo agregando várias outras coisas que iam ajudando nesse processo. E os olhos essenciais pra mim hoje, eles são o desdobramento quando a pessoa tá fazendo o tratamento. Porque ele faz o tratamento aqui, mas ele precisa levar pra casa, que é onde ele vai tá convivendo dia a dia, que é o seu lugar na vivência. Ele precisa levar elementos que continuem trabalhando esse bem-estar ou esse processo de desintoxicação. Porque acaba potencializando, né? Porque eu lembro que antes as pessoas tinham muito medo. Ah, doutora, então quando eu tô aqui eu tenho uma âncora, eu tenho você, eu tenho mais coragem, eu consigo enfrentar. Mas e quando eu estiver em casa? E quando eu tiver uma crise de ansiedade? E quando bater a vontade e eu entrar naquele... Porque a gente sabe que a fissura é muito forte. Então muitas vezes não dá tempo da pessoa te contactar, chegar até você. Às vezes você tá fazendo um atendimento. Então acaba que os olhos essenciais, qualquer que seja o trabalho que você faz com essas pessoas ou o trabalho que elas estejam fazendo, né? Ir em algum lugar, em algum médico, em alguma clínica. Quando eles chegam em casa, eles podem potencializar esse tratamento criando até âncoras olfativas, memórias positivas, né? Exatamente. Eu falo que é o desdobrar do processo que a gente aplica é que vai depois ajudá-los nessa questão. Antes, eu me utilizava de algumas... Até homeopatias pra fazer a desintoxicação. Porque a primeiro passo de qualquer questão... E aí a pessoa fala assim... Ah, mas a gente pode estar falando de vício de pornografia, de vício de jogo, que pode, né? Todos eles trabalham da mesma forma. Os registros acontecem da mesma forma. Então quando a gente fala da limpeza, que a primeira coisa que tem que se fazer é uma limpeza, nós estamos falando de uma limpeza dos lixos mentais, estamos falando de uma limpeza no aspecto energético e estamos falando de uma limpeza orgânica, física. Porque quando a pessoa tem a questão do vício, todas essas áreas estão com algum tipo de alteração, né? Eu até digo que quando eu recebo os pacientes que eles vêm, eles decidem, tá? Então vou fazer o processo. Vamos fazer o processo. Todos os meus pacientes, eles já estão dentro do protocolo, o kit Brasil, né? Com os 12 óleos. Aí a pessoa às vezes pergunta, mas usa os 12 óleos pra isso? Uai, nós estamos falando de uma pessoa e de um sistema, de um sistema corporal, orgânico, que muitas vezes, na maioria das vezes, tem muitas coisas que estão desreguladas. Estão desreguladas. E não é diferente a base, quando uma pessoa chega, quando nós vamos fazer algum trabalho pra saúde, a base é sempre aquele tripé. Qualidade de sono, boa alimentação e exercício físico. Então, não muda quando nós falamos sobre a questão da base do tratamento para a questão dos vícios, seja ele que vício for. Então, eu preciso fazer essa averiguação. Eu vou dizer... É muito importante pra quem tá assistindo aqui, porque às vezes o pessoal manda assim, mas qual que é o óleo pra parar de fumar? Qual que é o óleo pra parar de usar drogas, né? Vai ter... Vão ter alguns óleos que são mais específicos, a Sônia vai falar deles hoje, mas é muito interessante a gente entender isso, que o vício, ele está acontecendo, porque existe uma desregulação na vida da pessoa como um todo. emocionalmente, ela já não tá dormindo bem, é muito comum essas pessoas trocarem o dia pela noite, ela já não tá se alimentando bem, não faz nenhum tipo de atividade física, né? A questão de peso e alimentação tá completamente desregulado. Então, como a gente conhece os óleos essenciais principais, né? Aquele kit que a gente tem em casa com os 12 óleos essenciais, a gente não vai olhar só o óleo da pimenta preta pro fumo. A gente vai olhar por que a pessoa fuma, como eu falei pra vocês, todo vício, ele tem uma base emocional. Então, eu gosto muito, inclusive, de uma pergunta que a gente sempre faz em relação a indicar os melhores olhos. A questão não é o problema que você tem, mas qual é a dor que você tem. Então, não é a questão do fumo, mas é por que que você fuma. E aí, os óleos essenciais base pro nosso dia a dia, eles podem trazer um equilíbrio que muitas vezes o vício, ele é só um sintoma desse desequilíbrio. Isso. Normalmente, a situação, ela é, ela já é o que eu falo, o reflexo, né? É uma dor reflexa de algo que tá acontecendo. Então, nesse primeiro passo da limpeza, o que nós fazemos pra essa limpeza? Eu devo dizer aqui, inclusive, compartilhando das experiências que eu tenho, que a pessoa, ela não se percebe, mas à medida que ela vai repetindo o uso de algo, ou a atitude de algo que tá intoxicando, que tá sujando a sua mente, a sua frequência energética e o seu organismo, ela começa a exalar um cheiro diferente. É impressionante isso. Mas, isso eu vejo e vi nitidamente nesse meu caminhar de pessoas que cheiram, que cheiram diferente. O organismo dela tá exalando aquilo que ela usa. Então, o primeiro passo é a desintoxicação ou a limpeza. E aí, como que eu posso fazer isso? Que eu faço aqui e depois eles continuam fazendo. Nós podemos usar os óleos, por exemplo, em escaldapés. Você coloca lá os óleos pra desintoxicação, que o limão siciliano a gente utiliza bastante. pode usar os endocrine também, que é detox. E aí, você faz um escaldapés com sal. Coloca um quilo de sal, coloca os seus óleos ali, que você vai utilizar, e aí você começa a praticar isso. Então, esse detox, você pode fazer através de utilizar-se isso nos pés. e você pode também fazer utilizando na água que você toma, na água do cotidiano, o limão siciliano ou o zendocrine, né? Você pode utilizar. E você vai utilizar isso na primeira semana de uma maneira mais intensa. Eu falo que existe o processo que a gente inicia o tratamento e depois a manutenção desse processo. Então, como normalmente os tratamentos eles têm um prazo, eu preciso que esse organismo seja limpo e que ele permaneça limpo enquanto esse tratamento vai ser aplicado. Então, o limão siciliano ele é condicional, ele não pode faltar no cotidiano dessa pessoa. Então, além do desintoxicação, limão siciliano e zendocrine. Isso. Limão siciliano e zendocrine. E é muito simples, porque o limão siciliano é um óleo muito gostoso de tomar. Você pode tomar na sua água, você pode tomar no seu suco, se você quiser você pode pingar direto na boca. Eu falo carregue na sua garrafinha, né? Com ele. E o escaldapés ele vai ter que fazer aí umas duas, três vezes na semana, porque o que eu quero é que realmente todo esse lixo que está na cabeça, que está aí escurecendo a energia vital, ele seja eliminado. E você pode... E quando eu voltei do hospital, depois de ter passado um período internada, né? Que eu estava realmente cheirando remédio, eu estava bem ruim, meu corpo estava parando, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e você me colocou numa bacia gigantesca, um monte de sal grosso e eu quando ia tomar banho, gente, eu tomava banho com umas gotas de limão e sal grosso na bacia. E eu fiz isso, eu acho que por uma semana, né? Para conseguir tirar aquele cheiro da minha roupa, do meu cabelo, de tirar aquele excesso de medicação, né? Então, eu mesmo não era um vício, mas meu corpo estava, como diz o Cuiabá, optado de remédio, carregado, e a gente fez isso para desintoxicar também. Isso. E o processo de desintoxicação, às vezes as pessoas falam do sal, mas podem pesquisar sobre o Dr. Bosch. Dr. Bosch é um médico americano que já escreveu vários livros e ele fala da importância dos benefícios dos banhos com sais que antigamente se fazia e hoje para tratamentos específicos como câncer, ele recomenda o banho com um quilo de sal, com dois quilos de sal, às vezes, dependendo do caso, até dez quilos de sal. Então, a água, o sal na água com os óleos essenciais é extraordinário, é um recurso imenso que nós temos e de uma simplicidade. Então, qualquer pessoa pode fazer. Então, a limpeza desse terreno biológico e aí a gente fala do cotidiano de usar o endocrine e o limão siciliano porque a gente sabe também que às vezes se come muitas coisas que não são que não são orgânicas, os embutidos e tudo mais e a gente tem que estar limpando o organismo em relação a isso. E na sua experiência, qual é o resultado que você vê depois que as pessoas fazem essa semana de uso do endocrine com o limão e o escaldapés? O que muda? Ah, muda. A energia vital já vem mais clara, mais limpa e eles falam que eles se sentem mais leve, que parece que o organismo, eu falo que o organismo começa a responder novamente, porque quando está intoxicado o organismo não responde. E é muito engraçado isso, Tabata, porque quando a gente fala e o pessoal fala, mas pra que que eu vou uma caixa com 12 olhos? Sim. Por quê? Quando eu falo de desintoxicação ou de limpeza, a gente sabe que o nosso segundo cérebro é o intestino e a gente sabe que se o intestino não está funcionando bem, você tem questões, você fica com memória, com a cabeça confusa, isso é científico. Então, quando eu falo da limpeza e que eu preciso, nós vamos ter que restaurar o cognitivo dessa pessoa, eu entro com o Zengest, porque ele vai fazer pra mim essa limpeza que é necessário, ele vai regular pra mim, ele vai limpar também esse intestino, esse estômago, então eu preciso fazer isso, porque a hora que eu percebo que esse intestino está limpo, que o organismo está limpo, então a cabeça começa a ficar mais leve, mais funcional, porque quando eles chegam aqui pra fazer tratamento, esse povo não fala nada com nada, a confusão é imensa, eles não sabem nem assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu estou feliz, eu não sei se eu estou triste, eu não sei por que que eu sinto vazio, eu não sei se eu quero viver, eu não sei se tem jeito, então eles chegam muito confuso, mas como não ter confusão mental, se todo esse organismo, inclusive o nosso segundo intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é o intestino, que é onde tem mais células neurais do que no cérebro, está totalmente paralisado, intoxicado, entende? Então pra ter essa clareza, eu preciso primeiro desintoxicar, então sim, eu já usei aí o limão siciliano, já usei o Zengest, que eu preciso pra fazer essa limpeza e esse equilíbrio. Inclusive, em relação ao Zengest, não é incomum, nos inícios de tratamento, as pessoas terem sim diarreia, vômito, porque o corpo está expelindo, principalmente se ela está fazendo esse período de desintoxicação, né? Então, eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente fala de tratamento, as pessoas só querem ver o lado bom, e se elas passam mal, elas falam, ah, tem alguma coisa errada, se o óleo está me fazendo mal, eu vou parar de usar, gente, antes de melhorar, muitas vezes, você pode ter uma piora, né? Então, se você tem alguma bactéria, se o seu intestino não está muito bem, se você está intoxicado, provavelmente, antes do processo de melhora, você vai ter náusea, vômitos, dor de barriga, diarreia, né? Então, o Zengest, ele vem pra colaborar muito nesse processo de desintoxicação, pra também trazer o bem-estar pro paciente, que vai sim sentir náusea, vai sentir mal-estares por aí, né? E assim, esse terreno biológico, quando vem nessa condição, ele é um terreno propício pra fungos, pra bactérias, pra vírus, né? E aí, qual óleo que a gente entra pra poder ajudar? Ongarde. E? Melaleuca. Melaleuca. Então, o melaleuca, eu falo que ele faz parte dessa sessão de limpeza. Ele faz parte. O Ongarde vai entrar depois pra aumentar a imunidade da pessoa, pra ajudar ela na imunidade, porque normalmente a imunidade é baixa, né? Por causa do desequilíbrio. Mas, então, pra essa limpeza, a gente se utiliza do limão siciliano, se utiliza do Zingest e se utiliza da melaleuca. Porque se tiver alguma bactéria, algum fungo que normalmente vem, ela também já faz essa limpeza orgânica pra nós. Então, olha que extraordinário, né? Em vez de você ficar recorrendo a um monte de remédio, porque as pessoas às vezes chegam reclamando de dores, que tá sentindo isso, que tá sentindo aquilo, até mesmo o sono. Eu falo que enquanto a gente não limpa toda essa estrutura, não tem jeito de colocar outras coisas em ordem. Então, aqui, vamos repetir, né? Pra gente fazer essa limpeza. Nós vamos utilizar o limão siciliano, nós vamos utilizar o Zingest, pode utilizar o Zendocrine e o melaleuca. Esses são os que nós utilizamos pra fazer a limpeza, tá? E quando a gente fala limpeza, é limpeza de tudo, né? Porque o melaleuca, se você precisar fazer a limpeza de couro cabeludo, que às vezes o cabelo não tá legal, é ela que a gente usa. Se precisar trabalhar questões de fungos externos, nos pontos quentes do corpo e nos pés, a gente utiliza melaleuca. Então, ela pode ser utilizada no seu escaldapés. Tem uma pergunta aqui. Pode ler, porque eu não tô conseguindo ver o prato. Vamos usar a melaleuca e o limão para esse fim. Então, nós falamos aqui, né? A melaleuca, ela pode ser utilizada e o limão no escaldapés com sal e eu posso tomar o limão no meu cotidiano. Eu tomo ali duas gotinhas, coloco na minha água, no meio do dia e a tarde. Posso colocar. Lembrando que, às vezes as pessoas falam, mas não é muito. Mas lembre-se que nós estamos aqui limpando um corpo, um fígado que tá totalmente intoxicado. Então, a gente acentua ali na primeira, na segunda semana e depois a gente deixa isso como manutenção. Diminui, né? A quantidade. Mas, no início, a gente precisa ser um pouquinho mais intenso. Então, esses são os olhos que a gente se utiliza para esta limpeza. Tô falando limpeza dentro e tô fazendo limpeza fora também, tá? Porque, às vezes, esse povo tem, pegou algum problema na pele ou alguma coisa assim. Ou coisa na barba, eu já peguei paciente que pegou fungo na barba e foi um problema e a gente teve que usar o que ele tinha, que eram os olhos essenciais para poder curar isso tudo. Então, é uma cura interna e externa. E na continuação, fizemos essa desintoxicação, então, e aí quais são os olhos que a gente continua utilizando? Então, aí depois da limpeza, aí cuida para a imunidade, né? Aí a gente utiliza um guard. Cuida da, para cuidar da questão da imunidade e até para uma limpeza na cavidade oral, porque a gente sabe que o melaleuca ele vai tratar a questão da saúde da gengiva, se tiver alguma questão de afta ou coisa parecida. O melaleuca pode ser tomado na água, sim. E se ele é muito ruim, que estou me perguntando aqui, você pode colocar em cápsula. Coloque dentro da cápsula a gotinha e tome. Mas o melaleuca pode ser tomado na água. Ele tem um gostinho forte, mas se você quiser, você pode tomar na cápsula e pode colocar no mel também, né? Também é uma opção. Gente, pode parecer muito, eu acho que quem já conhece os olhos está falando assim, mas está falando dos olhos básicos. Gente, pode parecer muito básico, mas assim, como a Sônia falou, essa questão da boca, muitas vezes eles estão com a boca machucada, tem afta, a imunidade está baixa, tem questões de mau hálito, né? E o que a gente está tentando para esse paciente, ele já vem de um mal estar não só físico, que o corpo dele está muito debilitado, mas ele vem de um mal estar emocional, assim, mal estar no sentido de não sentir bem estar o tempo todo, por isso recorrer a essas substâncias. Então, quando a gente utiliza esses olhos essenciais como uma rotina de bem estar, só o fato da pessoa se sentir bem, ter momentos em que ela se sente bem, é o que a gente estava falando, inclusive, antes de entrar aqui na live, né? Quando você tem momentos em que você se sente bem, por mais que você tenha momentos de dificuldade no seu dia a dia, por mais que você esteja enfrentando dores, automaticamente, você consegue, né? Por um tempo, não recorrer a prazeres. E eu não estou falando de grandes prazeres, não, se a gente for pensar aqui em cocaína, em coisas assim, mas prazeres no sentido de açúcar. O que a gente faz quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito debilitado? Ai, no fim do dia eu só quero comer um pedaço de bolo, um doce, tomar um refrigerante bem gostoso. Automaticamente, o corpo, ele começa a te pedir prazeres, né? Então, pra evitar esse tipo de fuga, a gente precisa ao máximo proporcionar pra esse paciente bem-estar. Por isso que a gente está falando dos olhos básicos de ter uma boa imunidade, ter uma boa noite de sono, se o intestino está funcionando bem, porque quando você está mal, você acaba desejando coisas que vão te fazer mais mal. E quando você está se sentindo bem, você tem mais desejo, de se cuidar e o seu cérebro reforça esse tipo de comportamento. É isso mesmo. E por isso, eu estou falando aqui o passo a passo que eu utilizo, porque eu tenho que pensar na pessoa no cotidiano dela. Eu não tenho que pensar ela aqui dentro do meu consultório apenas, eu preciso pensar ela lá no cotidiano dela. A forma como ela vai poder fazer isso lá, pra manter esse bem-estar, né? Então, o Longuard eu utilizo dessa maneira. E aí, para a questão da qualidade do sono, porque o sono é fundamental, é fundamental, eu tiro, que normalmente tem dependência de alguns remédios, né? Das pessoas. Então, a gente vai fazendo esse desmame, colocando o lavanda, ele é, o lavanda, a lavanda, ela tem uma energia de apoio. A gente fala que a lavanda é pra acalmar, pra acalmar. A lavanda, ela é pra acolher também, ela tem uma energia, uma frequência de apoio. Então, eu utilizo a lavanda, que pode ser utilizada aí da forma como a pessoa preferir, inalando. Eu falo que a condição de ter um difusor é fundamental pra deixar do lado da cama quando for dormir, porque normalmente essas pessoas têm um desequilíbrio do sono bem grande, então eu me utilizo dos dois, do lavanda pra ansiedade e pro corpo que fica no oiturno, ansioso, irritado, e o balance pra cabeça, pra mente. Então, o lavanda e o balance são os utilizados pra essa questão da qualidade do sono. e ainda assim, os homens, né, a gente pede pra misturar o cítrico. Pode usar o lavanda em um cítrico, que é o tangerina, que também tá no kit que essa pessoa tem, ou outro dia usa o balance e o lavanda pra melhorar a qualidade do sono. Porque quando eu começo a melhorar a qualidade do sono, e qualidade do sono, vamos entender aqui que não é quantidade de sono, mas é a profundidade que essa pessoa consegue atingir do sono REM, né, porque o sono ele é restaurador, ele vai restaurar a energia, vai restaurar as forças dessa pessoa, pra ela começar a entrar num processo de equilíbrio, né, que eu chamo de equilíbrio desse eixo, corpo, mente, energia, o sono precisa ter um ciclo de recuperação, de restauração. Então, ele utiliza-se do lavanda, do balance, da tangerina, usando no difusor aí pra dormir. Ah, mas se ele não tem o difusor? Então, ele vai usar nos pontos que a gente chama, eu até separei aqui pra vocês, pra, a gente fala que a gente pode utilizar os olhos nos pontos quentes, por quê? Porque são os pontos que conseguem assimilar mais nas respostas mais rápidas no organismo. Quais são os nossos pontos quentes que a gente pode utilizar esses olhos? Pescoço é um ponto quente, os pulsos, né, que a gente ouve sempre, a gente passa rapidão nos pulsos, atrás da orelha, na parte interna da coxa, essa é um ponto quente, atrás dos joelhos e na dobra interna dos cotovelos, que é nessa região aqui, né, normalmente onde as mulheres passam perfume. Então, são essas que são os nossos pontos quentes e quando uma pessoa tá nesse processo de adequação, de restabelecer, né, o seu organismo como um todo, é importante ele usar nos pontos quentes, porque isso vai ajudar muito, principalmente quando ele vai dormir, então ele pode colocar nos pontos quentes. E nós temos também as áreas que a gente chama de áreas quentes, que a gente pode se utilizar, como por exemplo, que são as áreas mais quentes do corpo, as axilas são áreas quentes do corpo, a virilha são áreas quentes do corpo, a sola dos pés que nós sempre falamos muito, eu pelo menos utilizo muito essa coisa da sola dos pés, que é quando faz os caldapés, ou na hora de dormir, passar, pra quem gosta de dormir de meia, que tem gente que não gosta, passar com óleo de coco, esses óleos essenciais, mesmo do sono, e calçar uma meia na sola dos pés, porque é uma região quente do corpo, e a palma das mãos, que é onde a gente mais utiliza quando a gente fala do aroma, né, então... E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer no sentido de experiência mesmo, vamos lá. Esses pacientes geralmente, nas casos, nas clínicas que a gente conhece muito bem, né, eles utilizam clonazepam, utilizam várias medicações que são muito mais pesadas, teoricamente, que as pessoas falam com óleos essenciais, e você sabe que muitos deles já são inclusive viciados, né, precisa do remédio pra dormir. E aí eu tenho certeza que a pergunta que não quer calar, que as pessoas fariam pra você, é falar assim, ai, Sônia, mas passar um olhinho, balance, uma lavanda no pulso, na nuca, pra dormir, nas suas experiências com os seus pacientes de cocaína, de álcool, de maconha, crack, funciona? faz eles dormirem mesmo? Qual é o feedback dos pacientes que você tem? É, então, claro que toda vez, eu falo que eles não precisam nem falar, né, quando eu digo a eles, olha, vamos fazer assim, um dia você vai usar o remédio, e no outro dia você vai usar o óleo, um dia você usa o remédio, no outro dia você usa o óleo, quando a gente fala isso, que vai substituir o remédio pelo óleo, pelos olhos, tem aquela cara do tipo assim, eu tive um, que não faz muito tempo, recentemente, do interior, que veio fazer o tratamento, que ele disse, olha, olha doutora, eu não acreditei não nesse negócio, claro que pra eles é muito difícil, que estão acostumados com remédio químico, mas eu vou falar pra você o que eu digo pra eles, e o que é real, não tem como eles conhecerem o funcionamento real do organismo deles, enquanto eles não pararem de tomar os remédios que alteram o funcionamento desse organismo, entendeu? Então, quando a gente começa a tirar e colocar, ah, a primeira noite demorou um pouquinho mais, como é que foi? Nossa, essa noite eu dormi muito bem, então hoje, eu tenho vários, muitos pacientes que trocaram clonazepam, trocaram os remédios de dormir da vida, não ficam sem, não ficam sem o lavanda, não ficam sem o balance, não ficam sem, porque eles perceberam que além de funcionar, o que que acontece? Eles acordam no outro dia com uma outra disposição que não é igual quando tomam remédio pra dormir, eles falam assim, nossa, parece que eu fiquei com mais energia, energia, eu acordo e parece que eu já estou assim, com mais energia pro dia. E quando eles acordavam com o remédio, eles diziam que eles eram mais lentos, até pegando tranco, então essa é a diferença. O organismo... Eu tive, inclusive, um paciente que me falou uma vez, né, a gente tava fazendo o desmame de um remédio bem forte que ela tomava, ela tomava Rivotril pra dormir, e um dia ela me disse assim, eu dormi, eu de fato dormi, mas eu sinto falta de apagar, porque no meio da noite quando eu viro pra um lado, quando eu viro pro outro, eu dou umas acordadas e eu perguntei pra ela, quantos anos você usa Rivotril? Ela falou, tem 15 anos que eu uso Rivotril pra dormir, mas quando eu tomo, mesmo que seja cinco gotinhas, eu durmo e eu não fico acordando quando eu viro de um lado pro outro pra cama. Eu falei, olha, você desacostumou do processo normal e natural de dormir, porque todo mundo, por que que os bebês choram a cada 40 minutos? Porque o ciclo circadiano deles de sono, onde eles entram no sono profundo e voltam, entram e voltam, cada voltar, ele não sabe voltar a dormir como um adulto que vira pro lado, dá uma ajeitadinha na coberta e volta a dormir. Mas se você for olhar um gráfico do sono, seja esses de relógio ou em clínicas de sono, você vai ver que você tem vários vai e vem, vai e vem do sono profundo pros despertares, que é assim, o limiar do sono leve ali, né? E neste sono leve é onde você aprende naturalmente a continuar deitado e você vai voltar a dormir, que é isso que o bebê aprende ao longo do tempo, que a gente ensina ele quando a gente não vai lá, cada vez que ele chora da peito, da peito, você ensina ele que acordou, volta a dormir sozinho. De novo. Então, muitas vezes essas pessoas elas estão acostumadas a desligar o corpo e desligar com clonazepam, com rivotril, que é assim, aquela sensação e ela falou, eu sinto falta daquela sensação assim de que eu apago. Gente, apagar não é normal. Do mesmo jeito que você usa droga pra apagar o seu emocional, você usar uma droga pra apagar o seu corpo e dormir meia-noite e acordar a oito da manhã, mas você apagou. Inclusive, os estudos mostram que tomar um remédio pra dormir e apagar o corpo não é o processo do sono, porque muitas vezes o corpo não descansa, ele só tá ali dopado. E quando a pessoa acorda, ela dormiu oito horas, mas ela tá cansada. Então, é por isso que o processo de sono é onde a gente aprende, é onde muitas vezes a gente faz novos resets emocionais, é onde a gente nutre todo aquele conhecimento ou experiências que a gente teve ao longo do dia, o nosso, né, o nosso, eu falo que é aquela limpeza do HD do nosso cérebro é enquanto a gente dorme. Então, pode parecer no início que é um sono mais leve, que é um sono estranho, mas é porque muitas vezes essas pessoas, elas desaprenderam o que é dormir de fato. Isso. E não vai reaprender enquanto ela não deixar o organismo ser estimulado, é isso. tanto que a pessoa que fala assim, ah, eu desligo, quando ela desliga, nem sonho não existe, porque isso existe dentro do ciclo normal do sono. Então, nada que tira você do seu ciclo orgânico natural, ele vai ser positivo ao longo da vida, ele vai trazer efeitos colaterais. E aí, fica um processo vicioso sim, porque você estabeleceu uma rotina diferente, que não é a rotina orgânica natural do corpo, né? E do processo natural. Até para quem passa por esse tipo de vício, quem toma medicações pesadas, isso faz diferença no processo de reabilitação, né? Faz muita diferença. Eu tenho muitos que aposentaram, mas eu falo para eles, vocês precisam fazer para ver e crer. Não adianta assim, não vai funcionar. Tá, então vamos ver. Pode ser que na primeira semana a pessoa fique se sentindo assim, tá faltando alguma coisa. Lógico, pois todos os dias à noite ela dava uma dose para o seu cérebro daquele remédio. Então, nessa primeira semana, eu chamo da semana de adaptação. O organismo vai pedir, você não vai dar. A hora que você sentir, vai lá, toma uma gotinha, faz o chá, passa, inala de novo. Porque você vai você vai ter que ensinar novamente, como você disse, vai ter que aprender esse processo de dormir, né? Perfeito. É, o canabidiol, ele ajuda, mas ele não serve para todos os perfis. E aqui, falando sobre o canabidiol, a gente também viu sobre o estudo da Copaíba, que também é um óleo que está no kit desses que a gente apresenta e recomenda por causa da quantidade de CDB lá, né? Então, ele também pode ajudar, mas é uma possibilidade. A gente prefere os óleos essenciais que são de mais fácil acesso e que não corre o risco de ter algumas questões de características diferenciadas que a gente precisa ter o cuidado com o canabidiol. E encaminhando agora, faltam 10 minutinhos para terminar a nossa live? Nossa! Então, já? Já! Você falou sobre a desintoxicação, falou da questão do sono, né? Falou dessa questão da imunidade, da limpeza até bucal, inclusive. Agora, dessa questão, né? Dos níveis de sono, a pessoa vai aprendendo, vai aprendendo a relaxar. O que mais? Ok. Quando nós vamos falar, vamos falar aqui do álcool, da questão da fissura, o alecrim e a pimenta preta fazem um trabalho muito bom. A pimenta preta, ela já é antitóxica, ela já, na estrutura dela, ela já existe, ela já trabalha isso. Então, por isso que é muito comum a gente ouvir falar da pimenta preta para a questão dos vícios, que ela pode dar esse suporte aí na... E por quê? Porque existe o que eu chamo de memória gustativa. As pessoas fumam porque elas gostam do gosto. Elas bebem porque elas gostam do gosto. E a pimenta preta, assim como tem também uma mistura que a gente utiliza, que eu falo que você muda a memória gustativa, a pimenta preta, ela trabalha as tonsilas, né, os nossos mecanismos da língua e quando a pessoa vai fumar ou vai beber, ela sente um gosto muito ruim porque ela altera, ela altera o paladar. Então, esse é um dos motivos de ela ser indicada. Agora, a pessoa, às vezes, ela quer, ela fala assim, eu fico sem, quando eu tô nessa fase de recuperação, parece que eu fico sem energia e aí a gente fala pra ele usar o peppermint, porque o peppermint, ele traz isso que as pessoas sentem falta, que é mais energia vital, que é, é como se a, eu falo que o peppermint, que é a pimenta preferita, o que que ele faz? Pelo fato, falando enquanto fono agora, nessa prática, ele, como ele abre as vias aéreas superiores e super oxigena o cérebro, pras pessoas que estão em tratamento de vício, essa falta da oxigenação, ela existe muito. Então, é muito comum quando a gente coloca o peppermint e fala, vocês vão inalar, vocês vão colocar ali no seu difusor durante o dia, você pode, é impressionante como eles falam que parece que abriu a mente, que abriu a cabeça e realmente ela faz isso porque ela traz uma oxigenação, então a pessoa sente mais energia, né? Então a gente se utiliza do peppermint para começar a colocar, trazer para eles essa energia mais ativa que já está, o seu organismo já está limpo, que ele já está tendo um sono equilibrado e aí agora a gente precisa fazer com que ele restaure ou reestruture o seu ritmo de vida do cotidiano. Eu até brinco, eu falo, olha, começou a ficar assim, ah, porque o corpo também mole, pega o peppermint, inala e manda ver. Inala, porque é rapidão no sistema límbico, mas tem gente, inclusive, nós temos, né, as capsulazinhas, que é muito legal, porque você põe na boca, morde aquilo ali, é super prático. Eu tenho um homem, né, não digo jovem, porque ele já tem seus 40 e tantos anos, que fez, e ele é um profissional maravilhoso, ele trabalha com as questões de peças, de caminhão, ele é um mecânico maravilhoso, extraordinário, todo mundo busca, muito inteligente. E ele falou que passou por todo esse processo, mas a forma de ele levantar, ele falou, com essa disposição de pular e dizer, bora lá, tô pronto pro trabalho, que antes ele disse que ele acordava, e falava, ai, vamos trabalhar. Então, ele se encontrou com o Peppermint, ele fala que a forma de ele acordar hoje é completamente outra, ele anda com isso no bolso, ele tem um lá na oficina dele, ele tem um na casa dele, porque ele diz que isso mudou a disposição vital dele. Então, hoje ele é uma pessoa que consegue ter essa energia utilizando-se de uma ferramenta da natureza, porque quando a gente tá falando de óleo essencial, nós estamos falando de plantas que foram qualificadas e que tem um selo de garantia e que elas são plantas. Então, nós estamos falando da natureza, né? Perfeito. E eu acrescentaria até pra essa questão de energia, muitas vezes elas ficam, a gente fala, ah, tá em depressão, tá desanimado, tá sem vontade de fazer nada. Eu acrescentaria junto com o Peppermint a tangerina, pela questão de produção de serotonina e dopamina, porque quando a gente fala de drogas em geral, e volto a dizer, de um açúcar, de um chocolate, de um pedaço de bolo, se você fizer isso todos os dias, já é um vício, né? Então, quando a gente fala de vícios, o que eles trazem? Prazer. E geralmente não é uma quantidade pequena de hormônios de prazer. Então, é como se você pulasse de paraquedas todos os dias, sentisse aquela adrenalina, aquele frio na barriga, aquela explosão de hormônios de prazer, serotonina, dopamina ali no seu cérebro, no seu centro regulador das emoções, né? Seu sistema límbico. E aí, de repente, você não sente mais isso. E aí, o seu corpo, ele parece que ele não tem mais emoção nenhuma, porque ele estava acostumado com um nível de estímulo tão alto que pequenos estímulos que a gente sente no nosso dia a dia já não são mais suficientes. Tanto é que os doces que a gente vai comendo vão sendo cada vez mais doces, né? E se a gente passa um tempo sem comer açúcar ou sal, por exemplo, qualquer pequeno estímulo nas papilas gustativas já são aflorados para a gente. Então, quando a gente tira uma pessoa de, teoricamente, saltar de paraquedas todos os dias para a vida cotidiana, nada, tudo vai ser sem graça. Nada vai ter dopamina ou serotonina suficiente para manter essa pessoa feliz, para manter essa saudade, engajada. Então, o peppermint com a tangerina, ele pode, é claro que ele não vai chegar no nível de uma cocaína, de uma maconha, de um, né? Mas, ele pode trazer essa mínima sensação de bem-estar inicialmente e criar uma produção basal, né? Criar uma memória olfativa basal para um bem-estar que não seja exagerado, nem demais, nem muito de menos. Porque é como se ele caísse no fundo do poço, ali, de produções de hormônios do prazer e falar assim, cara, eu nunca mais vou sentir esse tipo de prazer na minha vida. É, sim. E aí, a gente pode deixar uma, por exemplo, quando fala, né? Você precisa acalmar esse coração. Então, a gente pode usar ali o ilang-ilang para isso, né? Que eu falo que é acalmar o coração. O ilang-ilang, o vetiver, né? E se a gente fala de paz, eu posso utilizar a ar-me do olíbano que é protetor e traz essa questão da paz até pela sua ancestralidade. Quando a gente fala da alegria, vem aí daí os cítricos, o tangerina, o limão, né? O alecrim e o melaleuca para cuidar dessas questões de modo geral da saúde. Para o sono, nós colocamos aí a lavanda. Se quer sedar, a camomila, camomila romana pode ser usado para acolher, né? Que são os olhos acolhedores. pode ser ali o patiolim, o alecrim, né? Para purificar. E o acolchêio que vem com a baunilha. Então, a gente tem os olhos essenciais hoje, eles são, para mim, ferramenta que pode curar e potencializar a cura, porque às vezes a pessoa está fazendo um tratamento de outras coisas e os olhos potencializam. Para mim, nessa questão do tratamento dos vícios e quando eu falo aí às vezes vício em outras coisas, eu preciso que essa pessoa ela sinta paz, ela sinta paz no coração e sinta serenidade na sua mente. Então, a gente vai olhar ali de acordo com o perfil é claro de cada um, mas a gente sempre vai indicar plantas que tragam essa necessidade. Mas eu sempre repito e nunca vou deixar de dizer, quando as pessoas me perguntam ah, o que eu uso para o vício X? Eu falo primeiro limpa a casa, primeiro limpa a casa, desintoxica lixo da cabeça, da mente, desintoxica essa frequência energética, limpa esse corpo, esse organismo, coloca esse intestino em ordem que daí a gente começa a colocar as outras coisas em ordem. Perfeito. Sônia, eu só vou recapitular então aqui alguns vícios, alguns olhos para vícios e eu gostaria de ressaltar a bergamota. Eu já tive experiência com a bergamota em casos de tratamentos com recaída. A bergamota ela trabalha esse auto-perdão, essa aceitação. Então, é normal, tá? No processo de tratamento a gente sabe que no processo é do mesmo jeito que quando alguém está aprendendo alguma coisa e essa pessoa causa um erro, né? E aí você vai lá e esconjura ela no erro, a vontade dela continuar tentando aprender aquilo vai ser mínima. Então, qual que é o nosso processo aí como terapeutas, né? Acompanhando essas pessoas? Errou? Continua. E a gente sabe que inclusive eu já acompanhei também você nos seus casos, geralmente existem recaídas e a recaída muitas vezes ela faz parte do tratamento, mas a recaída é assim, recaiu em um mês e aí depois ela recai ali três meses, depois ela recai depois de seis meses. Então, a gente sabe que no processo de cura de um vício, a recaída ela vai se espaçando e isso é um progresso que a pessoa não conseguia ficar nem um dia. Então, se ela conseguiu ficar uma semana sem usar droga, ótimo, e aí se ela consegue ficar um mês, vitória. Então, a bergamota na sola dos pés e aromaticamente, ela traz esse auto perdão, essa aceitação no processo de recaída para a pessoa entender que ela pode continuar tentando, que ela tem valor, que ela merece, porque muitas vezes quando ela recai, ela acha que ela não merece, ela acha que não vale a pena continuar tentando, que ela é um caso perdido. Então, a bergamota, ela traz esse sentimento, né? Isso. E o olíbano é para colocar a pessoa em pé. O olíbano você pode utilizar na região da cabeça, no timo, né? Que é atrás do coração e no umbigo para que você dê um eixo para essa pessoa ter força para ficar em pé. Então, a natureza está aí, os significados, as energias e tudo que a gente precisa, né? Para poder ajudar essas pessoas. Então, gente, os óleos essenciais, eles são uma ferramenta incrível no equilíbrio emocional, nessa limpeza do corpo, que eu falo que é a nossa casa, a Sônia falou, né? Porque eles atuam também diretamente no nosso sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. E recapitulando um pouco, então, para dependência de álcool, a gente tem o óleo essencial de limão, o helicrisium, o alecrim, a toranja, o hortelã-pimenta, a copaíba, né? Eles são excelentes opções para serem utilizados nessas situações da dependência química do álcool, né? Dependência de drogas mais pesadas, geralmente, a gente utiliza a toranja, a lavanda, o manjericão, que também vai trabalhar essa questão de papilas gustativas, de desejo pela comida, né? A alimentação fica bem comprometida, intestino, a laranja, que dá para acalmar, a camomila, que é um sedativo, a galtéria, que podem ser utilizados, né? Porque eles atuam de forma muito profunda no nível emocional e ajudam essas pessoas a ficarem mais calmas e tranquilas. No momento em que eles iriam recorrer a essa droga, eles podem recorrer a óleos mais sedativos. Para questões de tabaco, existem geralmente três óleos essenciais que são muito utilizados para ajudar a deixar de fumar, que é a toranja, a pimenta preta e o hortelã pimenta. A Sônia já falou aí dessa questão de mudar o sabor, né? Do tabaco. Inclusive, já tive pessoas que pararam o tratamento porque me falaram eu não vou mais pingar esse olhinho na língua não, porque aí quando eu estou desesperada eu vou fumar, vem um gosto horrível, mas essa é a intenção, minha querida. Não, quando um dia eu volto, agora não. Para depender de açúcar, compulsão alimentar, a gente tem a toranja que inibe o desejo pelo doce, o manjericão, né? Que também é excelente para a pessoa colocar às vezes no azeite, fazer uma aromatização, colocar no difusor, porque eles dois auxiliam aromaticamente também a pessoa preencher o vazio que ela tenta ocupar com a comida. Então, geralmente, em disfunções alimentares são esses óculos essenciais que a gente usa. Para questões de sexo, pornografia, relacionadas a essa libido, a essa energia sexual, a gente utiliza a manjerona, a lavanda, porque elas vão diminuir a libido, portanto, vai ajudar a controlar esse vício, fazer com que a pessoa pense mais em relação a esse tipo de procura. Trabalho em excesso, a gente pode utilizar o gerânio, o manjericão, a laranja, a lavanda, porque trazem a pessoa para o seu centro de poder para entender quais são suas prioridades. Para vícios em relação a jogos, a gente usa, geralmente, vetiver, o zimbro, que é conhecido como juniper belly, a bergamota, porque eles vão ajudar a enraizar a pessoa, a dar noção do quão perigoso pode ser o que ela está fazendo, por exemplo, nos jogos, no dinheiro, em relação a esses investimentos. Então, gente, como eu falei para vocês no começo, a principal pergunta diante de uma pessoa que quer utilizar os olhos para ajudar nos vícios, a principal pergunta que você deve fazer não é que vício essa pessoa tem, mas qual é a dor que ela está enfrentando. E aí, baseado na dor, você vai conseguir organizar essa casa, trazer mais bem-estar e ir na causa do problema. Então, nunca mais pense ter só, ai, eu vou comprar só uma pimenta preta para ela, vou dar de presente porque aí vai mudar a papila gustativa e tudo mais. Mas qual é o vazio que ela está tentando preencher, qual é a qualidade de vida, o bem-estar, sono, quando a gente faz o início de uma consulta, a anamnese básica, é sono, intestino, alimentação e atividade física. Então, vocês vão perceber uma rotina com os olhos essenciais que o kit já se chama essencial para o lar, essencial é o que? Algo que não pode faltar, vai trazer para ela um equilíbrio muito maior e aí sim, vale a pena, né, Sônia, a gente ir para os olhos mais específicos depois de organizar esse corpo, essa casa. Depois da base pronta, né? E eu falo que para aqueles que têm essa dependência, que têm a dependência do açúcar e tudo mais, tempera um mel aí com a pimenta preta, com melaleuca, com o garde, tempera o mel e aí ela toma uma colherinha, porque ela vai, pensa se satisfazer com o açúcar do mel e está ingerindo ali todos os olhos das plantas que vão ajudar nesse processo todo. Exatamente. Sônia, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Você quer falar mais alguma coisa? antes da gente encerrar? Não, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem de se utilizar de plantas do mundo e eu falo que quem tem os olhos essenciais agora tem uma riqueza, porque realmente a gente pode ser alquimista trabalhando essas plantas do mundo todo em bem-estar da necessidade das pessoas. Muito obrigada pelo convite, Tabata. Obrigada, eu que agradeço inclusive, gente, contando aqui uma informação que provavelmente vocês não sabem por influência da Sônia, minha mãe, desses grupos de pesquisa que a gente fez, dessa trajetória que eu tive que foi durante o meu curso de psicologia, o meu TCC de formação foi em vícios e plantas medicinais para a cura desses vícios. Então, quando eu me formei em psicologia eu não pensava em atuar com psicologia do desenvolvimento infantil, que é algo que eu estudo hoje pela minha maternidade, mas durante toda a minha trajetória de psicologia, o meu foco dentro da psicologia sempre foi análise de vícios dessa relação serotoninérgica, dopaminérgica, né? todo o meu TCC inclusive é um relato de experiência dessas plantas que são psicoativas. Então, eu digo para vocês não só como alguém que fala da aromaterapia, mas como alguém que durante esses cinco anos de graduação estudou sobre psicologia e vícios comportamentais, né? Inclusive, falar para o pessoal que a nossa página está bem desatualizada porque a gente abriu quando foi para a África, mas a Expedição Cura está lá no Facebook para quem quiser ver as nossas aventuras na África na pesquisa desta planta que a gente também conheceu, né? Exatamente. E não foi só na África, né? Depois foi México, foi Amsterdã e por aí e por aí vai até hoje em congressos, né? É. Então, gente, muito obrigada. Obrigada. Sônia Mazeto que é minha mãe, gente. Muito obrigada por estar aqui. É sempre terapêutico falar com você. Espero que vocês tenham absorvido todo esse conhecimento e para quem quiser um pouco mais dessas informações pode entrar em contato direto com o direct da Tânia lá pelo Instagram dela que ela pode orientar mais para vocês. Ela tem alguns vídeos no YouTube, inclusive o vídeo com mais visualização no canal do YouTube é o vídeo dela falando sobre olhos essenciais para vícios e a gente pode encaminhar para vocês a sua página no direct, tá bom? Beijo no coração e até... Márcia, um beijo grande para você. Saudade, amiga. Beijo e saudade, mãe. Tchau, tchau. Tchau.